Oi, abençoados! Começando mais um videozinho aqui pra vocês e hoje nós vamos mostrar a lojinha de conveniência pra vocês que fica aqui na nossa esquina, Family Marte Famosa Combine. Oi, abençoados! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Pra quem não me conhece, meu nome é Fernando Pangoda e você está no canal Uma Preta no Japão! E no vídeo de hoje nós vamos mostrar pra vocês a famosa Combine aqui do Japão. Nós vamos fazer um tour aí pra vocês dentro do Family Marte pra vocês verem o que se vende, o que não vende, quanto é. Então nós vamos bem devagarzinho aí pra fazer um tour mesmo pelo Family Marte que é bem aqui na esquina da nossa casa como o Leo já falou pra vocês. Então, bora lá! Como vocês podem ver, né, aqui no Combine a gente acha de tudo, tá? Tem área de cosmético, né, como essa daí. Tem maquiagem, batom, gloss, delineador, produtos com a pele, tudo que você imagina tem aqui dentro do Combine. Ó, tem também produtos de higiene pessoal, tá? Como sabonete, passo de dente, escova. Gente, tem até pantene aqui, ó. Tem condicionador ou shampoo, não sei o que que é isso. Que eu não sei ler, né? Mas é um dos dois. Ó, aí aqui no Japão é muito legal porque tem sempre o refil. Então, exemplo, se você já tem o potinho, você compra só o refil. O refil tá 360 ienes. E já com o pote, né, tudo é 665. Então se você já tem aquele, é só você comprar o refil. Tem várias revistas também, tá, gente? Aqui no Japão ainda é bem comum o pessoal comprar revista. E o legal é que tem várias revistas que vêm com várias coisas dentro, gente, que vêm com prêmios. Exemplo, essa daqui, ó, ela vem com óculos. Então, ó, você compra a revista e ela vem com os óculos. Tem coisa de cozinha, gente. E essa parte toda aqui, ó, é reacuém, tá? Então essas partes aqui é reacuém. Aí tem pra você... Até vou levar, gente, porque eu nem tenho, ó. E tá baratinho, que é saquinho, né? Pra você guardar as coisas. Creio que é saquinho, né? Você... É saquinho, amor? Não posso ter. E x***! Mas eu acho que é saquinho. Falem aí, gente, isso aqui é saquinho? Que tem uma verdura aqui. Tá escrito zíper, não sei o quê. Enfim, ó, mas tá reacuém, tá? Então eu vou levar. Tem outros também. Que parece que é pra guardar legumes e tudo mais. Gente, falem aí se é saquinho. Porém eu vou comprar, depois eu vou ver se é saquinho mesmo, né? Mas, ó, reacuém. Coisa de festa também. Tem raste, gente. Ó, palitinho de dente. Então essa parte aqui, ó, é tudo reacuém. Essa parte é sabão pra roupa, amaciante, essas coisas. É que a gente mora pertinho do mercado, gente. Mas pra quem não mora perto do mercado, é muito bom. Porque as pessoas não precisam ir no mercado só pra comprar isso, tá? E o preço, gente, é bem em conta mesmo. Bem em conta. Também tem caixas eletrônicos, tem máquina pra scanner, pra foto, pra várias coisas, pessoal. Também dá pra você fazer o seguro da bicicleta por aqui. Então facilita bem a vida. E essa parte aqui é a parte de remédios, tá? Medicamentos. E tem várias coisas bem legais. Tipo aqui, ó, vique. Ó, então, pessoal, tem bastante coisa aí, tá? Tem também band-aid, termômetro, salompas, né, que é pra dor. Várias coisas. Cotonete. Então tem realmente de tudo, pessoal. Nessa parte aqui, pessoal, tem snacks. Olha isso, snacks de polvo. Meu Deus! Tem vários snacks aqui, bem diferentes. Tem também, gente, ó, essa salsichinha, salsichinha, salame... Não sei o que que é isso. Mas assim, né, tem várias coisas bem legais aqui, pessoal. Tem queijinho... Olha, deve ser muito bom, pessoal. Várias coisas pra experimentar. Nessa outra parte tem os cap noodles, né? Também tem vários sabores bem diferentes que não tem no Brasil, gente, que eu nunca nem vi. Tem de tudo, de todo tipo de sabor que vocês imaginam que tem. Vou até comprar alguns aqui pra experimentar junto com vocês. O que vocês acham? Comentem aí. Se vocês comentarem, né, a gente compra pra experimentar e provar aí juntamente com vocês. Ó, tem bastante, ó. Tem aqui também. E é bem em conta, tá, pessoal? Saudável não é. Mas pelo menos é bem em conta. Ó, tem de vários sabores. Tem os apimentados. Tem vários. Aqui também tem mais. Esse daqui, gente, todo verde, imagina. Ó. Tem vários, vários e vários. Tem em torno aí de 160, 150. Os mais caros aí, tá 252 ienes. Esse outro lado aqui tem algumas bebidas, né, alguns licores aí. Porém, não sei se eu já falei pra vocês, mas eu acho que não. Aqui no Japão, gente, eles são muito rígidos com bebidas, tá? Se você beber, não pode dirigir. Se eles pegarem você bêbado dirigindo, você tem que pagar uma multa. E as pessoas que estão junto com você no carro também pagam multa, tá? Então, por isso, né, que a gente já nem aconselha aí se você bebe aqui no Japão, tem que dar uma segurada aí. Então, já não beba. Já é um incentivo pra parar de beber. Aqui as regras pra bebidas são bem rígidas. Desse outro lado aqui, pessoal, tem os carês que eu já fiz e é perfeito. Bem baratinho também. Já é um molhinho, então é só você colocar, né, que já ficou o carêzinho. Perfeito, gente. Já comi. Muito bom. Aí tem atum, né, tem várias coisinhas aí. Aqui já são os gohans prontos, que gohan é arroz, tá? Já são os arroz prontos, gente. Não sei, deve ter um conservante pra caramba aqui, eu com certeza. Mas eles vendem bastante também. Aí tem esse furikake. Esse é furikake, amor? Tem esse furikake aqui que eu também vou levar, tá? Falaram pra mim experimentar. Então eu vou levar esse furikake aqui pra provar. Porque assim, eu gosto do arroz daqui, tá? Porém, ele é sem sal, ele é sem nada, gente. Então pra mim comer ele puro, tipo assim, puro, puro, sem nada. Dá aquela, sabe? Então o pessoal sempre fala pra mim, coloca o furikake, coloca alguma coisa. Então eu sempre gosto de estar colocando alguma coisa no arroz pra mim comer junto com ele. Ó, molho pra macarrão carbonara. Gente, tem de tudo. Molho pra outro tipo de macarrão. Tem também vários temperos. Tempero pra salada. Vários temperos. E aqui é até mais fácil de achar do que no mercado, né? A gente foi pra comprar tempero no mercado e tinha muito. Então a gente não sabia o que que era, né? Então aqui já é mais fácil da gente saber o que que é. E esse aqui é o setor dos cafés, né? Café, chá. Eu vou falar um pouquinho dessa parte, porque pra quem não sabe, a Fernanda é alérgica à cafeína. Então tudo que cheira café faz ela ter dor de cabeça, sentir mal-estar e tal. Então ela já até saiu de perto daqui. Então eu vou falar um pouquinho dessa parte. Esse é o setor dos cafés, chás. Então você encontra uma variedade aí de chás. A japonesada aqui gosta muito de chás. A gente encontra a farinha panko também. Pessoal, essa farinha panko é maravilhosa pra fazer frituras. Deixa a sua comida aí com uma crocância maravilhosa, é incrível. E é bem baratinha também. Coisa de hiakuen, coisa de 100 ienes você compra. Aqui a gente já encontra algumas balinhas de menta, né? Umas balinhas um pouquinho mais caras. Acho que é pra questão de hálito e tal. Isqueiro, cabos USB, carregadores portáteis, fones de ouvido, pilhas. Pessoal bem completinho mesmo. Um tipo de loja de conveniência que você não encontra no Brasil. Cadernos, materiais escolares como calculadoras, tesoura, cola, canetas. Temos também essa geladeira aqui enorme, com várias bebidas, vários chás, né? Tudo geladinho, bem gostoso aí. Pra gente tá comprando. E bem baratinho também, a maioria tudo hiakuen. Tem gelo no copinho que eles vendem, né? Se você quiser colocar a bebida dentro aí. Então vende vários copinhos, vasilhinhas com gelo. Tem pizza, tem brócolis, é bastante legumes aí. Hiakuen, bem baratinhos. Tem também frutas, né? Já cortadinhas e congeladas, como manga, morango, abacaxi, blueberry. Tem macarrão já congelado. É só chegar em casa, colocar no micro-ondas e tá prontinho pra comer. Ó, várias frutinhas. Manga. Morango. Já congelados. Várias bebidas, pessoal. Várias bebidas que dá vontade, assim, de você experimentar todas. Tem essa partinha aqui, gente, de pães, tá? Pães doces, salgados, várias coisas, bolinhos. Olha isso daqui, que legal. Olhem só. Muito legal. Tem bastante coisa mesmo. Ah, tem ali o sorvete também. Gente, que tem, assim, sorvete de tudo que vocês imaginam. Ó, vários picolés. Tem até de Fanta, gente. Picolé de Fanta laranja. Ó. Então, pro calorzão que tá aí, é bem gostoso. A gente tá se refrescando. Também tem os bentôs. Que bentôs é marmitas, tá? Então, já são marmitas prontas aí. E aí, cada dia que você vem, né? Tem marmita diferente, tem algo diferente. Vende bem rapidinho. Você chega cedo, tá bem cheio. E aí, você chega depois, né? Olha isso, que delícia, pessoal. Olhem só. E aí, tem várias, tá? De vários tamanhos, de vários preços. Bom, pessoal, então, ali do outro lado ficam os snacks e aqui desse lado ficam os salgadinhos. E, pessoal, é uma variedade gigantesca de salgadinhos. É todo tipo de salgadinho que você pensar, todo tipo de salgadinho que vier na sua cabeça, você consegue encontrar aqui. Tem as batatinhas chips, tem pipoca com manteiga, pessoal, tem até Doritos. Doritos a gente encontra aqui no Japão também. E, ó, 125 ienes. Nada muito caro. Snacks de frango com molho barbecue. Lembrando, pessoal, que aqui na loja de conveniência, você costuma pagar um pouquinho mais caro do que propriamente no mercado. Nada muito absurdo, tá? Porém, você paga um pouquinho a mais porque é tudo de muito mais fácil acesso. Você consegue realmente encontrar de tudo, de tudo mesmo, né? E tem um fácil acesso com relação a todas as coisas. Porém, você paga um pouquinho a mais justamente por esse serviço. Ó, a Fernanda tá mostrando ali umas barrinhas de chocolate. Tem de todo tipo realmente. É bem variado aqui, pessoal. Tem algumas bolachinhas, alguns cookies, batatinhas fritas, chip star, pringles. Pessoal, pringles aqui não foge também muito do preço, tá? 145 ienes essas latinhas menores. As maiores, 257. Tem algumas balinhas, chicletes. Pessoal, assim, nada que foge muito desse preço, tá? De 100, 200 ienes. Tem algumas coisinhas que são mais caras também. Porém, elas são maiores, tá? Então, não foge muito do valor também. Bom, pessoal, nós vamos comer aqui mesmo no combine, tá? Tem um lugarzinho aqui pra você comer, né? Pra gente comer. Se a pessoa quer comprar bentô, quer vir comer aqui. Então, já tem um lugarzinho aqui pra comer, tá? Vou experimentar aqui, então, um sorvete pra ver se é bom. Peguei esse daqui. E o Léo pegou esse lanchinho aqui pra gente comer. Já fiz o vídeo, né, lá no hotel, comendo um pãozinho desse daqui, mas ele era de atum. Perfeito, gente, ó. O pão é molíssimo. O copo tá, mas esse daqui é a primeira vez que eu vou experimentar e vou falar pra vocês se realmente é bom, tá? Hum, muito bom, perfeito. Bom mesmo. Bem maciozinho, ó. Recomendo. Então, pessoal, aqui eu compro o copinho, né? No caso, eu escolhi o tamanho dele, se ele é quente, se ele é frio, pra eu definir entre frio ou quente. No caso, eu peguei o copinho pra quente, pra que eu vou escolher um café. No caso, eu vou pegar esse hot coffee dark, por exemplo. Eu tenho que colocar o copinho dentro dessa portinha e fechar ela. Eu tenho que apertar esse botãozinho aqui, que é o botão do café que eu quero. Ele vai preparar o café aqui dentro e ele vai despejar ali dentro do copinho depois. Aqui eu tenho algumas tampinhas, né, tampinhas de todos os tamanhos que eu posso escolher. Tem também uma colherzinha, que é mais um palitinho, né, na realidade. Tem alguns canudos e adoçantes e açúcares. E eu paguei 150 ienes nesse copinho. Então, aqui ele tá pronto, né? Eu já posso tirar ele daqui. Não esquece de fechar a portinha. E a gente vai tomar ali na areazinha o nosso café. Eu imagino, pessoal, que o café daqui seja bem forte, né? Porque o café é preto mesmo. Então, eu peguei duas... Dois sachezinhos de açúcar. Peguei também uma colherzinha pra gente estar misturando. Eu acho que ainda não vai ficar bom. Mas eu falo pra vocês. Não é bem uma colherzinha, mas um palitinho. Pessoal, lembrando que eu acho que é pra isso mesmo que serve. Eu não tenho certeza. Vocês sabem que nem tem embaixo se eu tô errado, se eu tô certo. Enfim, primeira vez que eu tô tomando café aqui no combi. É bom, né, eu tomar aqui. Porque como eu não bebo em casa, né, por conta da minha esposa maravilhosa. Então, vamos experimentar e ver se ficou bom, pessoal. Só tem amargo ali que eu vou pegar um pouquinho mais de açúcar pra ver se é um doce assim. Então, peguei mais uns três sachezinhos aqui de açúcar, né? Pra ver se o negócio... Aqui na realidade é bastante café. É um copo M. Aqui tem o S, L e M, se não me engano. Tamanhos, né? E o M é o médio. Logo também. E... Então, tô colocando aqui mais três sachezinhos de açúcar pra ver se fica bom esse negócio. Fé em Deus que agora vai, gente. Agora sim. Então, deu certo, pessoal. Depois de cinco sachezinhos aí de açúcar, o café ficou gostoso. E, pessoal, também compramos esses pãezinhos aqui recheados. Eles vêm com maionese, presunto e mussarela, se não me engano. São muito gostosos. O Fernando vai ser a primeira vez que eu vou experimentar eles. O legal é que eles têm todo o jeito certinho de abrir mesmo. Tá? É... Um, dois e três na embalagem. Tá falando os passos. Tem que seguir pra abrir. Ele. Ele fica aberto desse jeito aqui. Então, não suja a mesa. Então, não tem problema com esparelamento, né? Só pegar aqui. São três. Ó, vou mostrar pra vocês, então, o que nós compramos também lá no Family Mart. Ó. Peguei esse daqui. Depois eu vi mesmo que era os saquinhos, né? Pra guardar as frutas, os legumes, né? Aí, peguei também, gente, ó. O furikaquê, né? Pra comer com arrozinho. Como eu falei aí, começou o arroz puro, gente. Tava até comendo, né? É a cultura, né, pessoal? Muitos falaram que quando joga o furikaquê fica melhor. Então, comprei o furikaquê. Aí, compramos também esse chá aqui. Que ele é sem café, né? Descafeinado. Porque vocês sabem que só dá chá cafeína. Então, nós compramos esse daqui. Não sei se é bom. Vai ser a primeira vez aí que nós vamos experimentar. E também, gente, comprei esse molho aqui, ó. Carbonara. Não sei se é bom. Vou fazer um macarrão aqui agora, né? Fizer uma jantinha pros meus sogros. Pra Mayumi. É... E vamos ver se é bom, né? Vou tá usando ele aí. Então, acompanhem comigo aí. Eu vou fazer um macarrãozinho. E vou usar esse molho aqui. Bom, pessoal, acabamos esquecendo aí de finalizar o vídeo pra vocês de tão bom que estava o macarrão. Então, ó, super recomendo o molho do Kombi. É a quen baratinha, gente. Então, ó, aprovado. Pessoal, aproveitando também, comenta aí embaixo de onde você tá nos acompanhando. Se é do Brasil, se é do Japão, pra gente saber quem são os nossos inscritos. E a cidade também, tá? Isso aí. Então, já comenta aí embaixo de onde você tá nos acompanhando. E é isso, abençoados. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe o seu like. E se você também caiu aqui de paraquedas, não se esqueça de se inscrever no canal. Que aqui neste canal eu falo sobre a minha vida no Japão. Que Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!